Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu vejo a esquerda falar em trabalhador, defender trabalhador, nunca trabalharam. A prova disso é o próprio Lula que cortou a porra do dedo dele, cortou a porra do dedo dele pra não trabalhar. Imagina se ele tivesse os 10 dedos. Retoma a palavra ao deputado Eder Mauro, mais uma vez fazendo um apelo pra que ele não entre em uma instrução.